Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, mano, com mais um vídeo para vocês e galera, no vídeo de hoje é papo reto, teleguendo, papo reto na área segunda-feira, mano, boa semana aí para todo mundo, você que já tá de feras, mano, nossa, que felicidade você deve tá, mano, eu sei que já tem muita gente que tá de feras e tem muita gente que ainda não tá, ou porque não acabou ainda as aulas, enfim, o trabalho e tudo mais, ou porque pegou a famosa recuperação, né? É aquele velho ditado, quem passa direto ônibus, a gente pega a recuperação, não, tô zoando, quem pegou a recuperação, mano, se fodeu, porque tem que estudar mais umas duas semanas aí, enquanto os que já passaram direto já tão de feras aproveitando, né? Felizmente é assim, e bom, mano, segunda-feira passada, no último vídeo de papo reto, um cara comentou o seguinte, vagabos, fala das viagens em família que você fez e deu errado, né, mano? Bom, eu nunca viajei tanto, assim, sabe, pra contar muitas histórias, por exemplo, eu viajo até aqui numa quantidade razoável, mas é sempre pro mesmo lugar, sabe, nunca pra outros lugares, é difícil ficar viajando direto pra fora do Brasil e tudo mais, né? E, mano, uma viagem que eu fiz que eu gostei demais foi a maior viagem da minha vida, acho que foi quando eu tinha 10 anos, eu viajou com toda a minha família, eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, a gente viajou de carro do Brasil aqui, né, da minha cidade, que é aqui no Rio Grande do Sul, até o Chile e voltou, mas foi de carro, deu 20 minutos, 21 dias, exatamente 21 dias de viagem, a gente fez mais de 10 mil quilômetros, alguma parada assim, e, mano, será, foi bem da hora, a gente não tinha destino, sabe, não era, ah, ia ter certa cidade pra ficar lá e voltar, não, a gente era só pra rodar mesmo ali, a gente passou por Uruguai, Argentina e Chile, e voltou pra Argentina e Uruguai também, e foi bem da hora, mano, foi uma viagem bem diferente, foi, acho que a maior viagem que eu fiz, tipo, 20 dias, no começo, naquela época, eu tinha 10 anos, né, eu não gostava de viajar, mano, eu não gostava de viajar, mano, eu não gostava de viajar, eu gostava de ficar dentro do carro, sabe, muito tempo e tudo mais, hoje em dia eu gosto muito de viajar, eu curto, curtir, assim, curto, curtir, você é bom, eu curto a viagem, assim, sabe, pegar um pouco da estrada, eu curto muito hoje em dia, mas uma vez eu não gostava, e naquela viagem, mano, a gente tinha feito uns 10 mil quilômetros em 20 dias, então, era mais ou menos uns 500 quilômetros por dia, mano, então, é mais de 6, 7 horas no carro aí, em média, todo dia, então, na época eu não tinha gostado tanto, porém, quando a gente parava nas cidades e tudo mais, eu curtia bastante, e hoje em dia eu paro pra pensar que foi uma coisa bem da hora, bem diferente que eu fiz na minha vida, né, E aí, o que que deu de errado, mano, nessa viagem? Bom, basicamente, uma viagem 20 dias não tem como dar tudo certo, né, mano, uma das coisas que deu errado, mano, foi que essa viagem que a gente fez começou em dezembro e acabou em janeiro, né, ou seja, a gente passou a virada do ano, o Réveillon daquele ano, na Argentina, que foi exatamente em Buenos Aires, foi programado, né, pelo meu pai pra dar bem certinho em Buenos Aires quando a gente estivesse no dia 31, Porém, mano, chegando lá em Buenos Aires, que é a capital da Argentina, dia 31 de dezembro, meu pai não tinha feito reserva, né, em nenhum hotel ou pousada, enfim, e não tinha exatamente em nenhum lugar pra gente ficar, nenhum fucking hotel ou pousada, qualquer lugarzinho aí que, nada, mano, tava super lotado, super, super, a gente ficou horas lá, porque a gente chegou, era dia 31, mais ou menos as 2 horas da tarde lá em Buenos Aires, a gente ficou, tipo, até umas 6 horas, eu não tinha achado lugar, aí a gente já ficou, tipo, não tem que dormir no carro, entendeu, tem que dormir todo mundo no carro, socado, só que, mano, meu pai achou de última hora, não era nem um hotel, mano, a gente achou um lugar num asilo, é, num asilo, mano, tipo, exatamente, fui num asilo, fui num quarto de asilo lá, tudo mais, né, onde fica o pessoal mais velho, mas foi muito bom, porque a gente tava sem casa pra ficar nessa virada do ano, e também a gente não achou lugar pra passar a virada, num, tipo, tu querendo lugar, tipo, pra jantar, sabe, a gente não tinha lugar pra jantar, ou seja, a gente comeu salgadinho, mano, é, salgadinho, a gente foi lá num posto, comprou uns cheetos lá, o meu pai, é, digamos que ele odeia salgadinho, mas ele foi obrigado a comer, porque a única coisa que tinha pra comer, nem um pastel a gente comeu, nem nada, sério, só salgadinho, eu juro por Deus, porque muita gente passou a virada em Buenos Aires, lá tá, não sei porquê, mano, acho que lá é muito lotado, eu só passei uma vez o ano lá em Buenos Aires, a virada, e sério, é muito lotado, e nem pra comprar salgadinho quase deu, a gente ficou passando fome, mas foi divertido, a gente ficou lá numa ponte, alguma coisa assim, foi bem da hora, foi uma experiência diferente, na hora foi meio, tipo, a gente ficou passando fome, a gente dormiu num asilo, não que deu errado, né, mas foi imprevisível, uma coisa que a gente não esperava, que hoje em dia, pensando bem, foi uma coisa diferente, né, e bom, mas dentro dessa viagem também não é só isso que a gente passa, e a gente também passou o óbvio do óbvio que todo mundo deve ter pensado, a gente ficou sem gasolina numa hora, é sério, a gente pegou uma estrada, tipo, passando por Argentina e Chile, você só pega deserto, só deserto, 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 tipo, você passa por umas estradas assim que não tem absolutamente nada, é só reto, sabe, é só reto, eu me lembro que a gente tava numa dessas estradas e a gasolina tava fucking acabando, aí que meu pai começou, meu pai falou, ah, entrou na reserva agora a gasolina, mas dá pra ir de boa, né, dá pra ir de boa, tá, a gente foi mais uns quilômetros e nada, e nada, mano, não tinha nada, mano, nada, vocês não estão entendendo, não tinha nada, até que, é sério, é engraçado até, porque literalmente não tinha nada, aí a gente empenhou, mano, literalmente empenhou no meio do nada, e não tinha nenhum carro passando, sorte que a gente não ficou tão distante do posto, sabe, a gente ficou mais ou menos uns 8 quilômetros de distância assim empenhado, só que a gente não sabia, óbvio, até que passou um casal, e eles eram brasileiros, né, um casal brasileiro, a gente deu sorte, eles estavam de moto, foi literalmente o único veículo que passou, a gente ficou tipo uns 10 minutos desempenhado, passou, não ficou tanto tempo assim, passou uma moto com um casal, e que eles ajudaram, eles foram lá no posto, eles conheciam a estrada já, aí eles foram lá no posto buscar pra nós gasolina, mano, tipo, eles trouxeram, e aí a gente conseguiu, com essa gasolina que eles trouxeram, ir até o posto e abastecer tudo, né, porque, obviamente, os caras não iam trazer um galão de gasolina, e eles ajudaram bastante, foi uma coisa, até os caras eram gente boa, eram brasileiros muito gente boa, e deu até sorte de ser brasileiro, né, capaz os argentinos olhassem, ah, brasileiro, tchau e benção, não, capaz, os argentinos são bem gente boa também, são tudo gente boa, mano, não tem essa parada de, ah, o argentino é boludo, tudo chato, mano, não, mano, os caras são muito gente boa também, e essa viagem foi mais do que da hora, hoje em dia eu paro pra pensar, mano, seria muito bacana fazer de novo, mas, né, antigamente eu era criança, 10 anos, meu irmão tinha 14, aí daria pra fazer essa viagem, mas hoje em dia eu tenho 18, meu irmão 21, não rola mais muita viagem em família, né, mas aquela viagem foi, acho que foi em família, foi a mais da hora que já fiz na minha vida, mano, comenta aí qual que foi a viagem que vocês fizeram, que vocês acharam mais da hora em família, né, ou se você não quiser botar em família, sei lá, uma viagem da escola, ou do futebol que você faz, sei lá, mano, enfim, comenta aí embaixo. E uma outra história em família que também não deu muito certo, né, na verdade são duas que eu me lembrei agora, que teve uma que eu não sei se eu já contei, mano, mas foi no Natal, eu não sei de que ano, literalmente eu não sei, mas eu era, acho que eu tinha uns 12 anos, 11, 12, enfim, foi um Natal que a gente tava indo pra Gramado, que é uma cidade aqui perto do Rio Grande do Sul, a gente tava indo, né, pra cidade, até que, mano, tava eu, o meu irmão, a minha avó, a minha mãe e meu pai, né, a gente tava em 5 no carro. Aí a gente tava de boa, né, muito tranquilo, a gasolina tava tranquila, não foi problema de gasolina, quando de repente, mano, a bateria do carro pifa, mano. Literalmente, a bateria do carro pifou, o carro parou no meio do nada, tipo, meu pai não conseguiu mais ligar o carro, porque a bateria tinha crachado, tinha pifado. Aí, mano, a gente parou literalmente na frente de uma casa, tipo, tinha gente lá morando por perto, aí o morador disse, né, e tal, que o nome da estrada que a gente tava, daí meu pai ligou pro guincho, tinha sinal, né. Ah, sim, eu esqueci de mencionar que naquela estrada lá da Argentina não tinha celular, não tinha sinal, então foi bem pior. E aí, nessa aí de gramado, a gente, o meu pai ligou pro guincho, só que, mano, não foi, só ligou pro guincho, voltamos e deu certo. Mano, foi tipo assim, ó, o guincho chegou, e o guincho pegou o carro, né, botou, aí o cara precisava de alguém pra ir no guincho com ele, sabe, pra ela ir conduzir o carro até a nossa casa, a gente não ia mais pro gramado, obviamente, a gente tinha que voltar pra nossa cidade, porque tinha dado tudo errado, né. Então, olha o que meu pai fez, em vez do meu pai, né, ir de guincho com o cara do guincho até a minha cidade, não, ele falou, filhos, vão vocês, eu tinha 12 anos e o meu irmão tinha 15. A gente mal e mal sabia coçar o pelo do saco. E, tipo, a gente entrou lá no guincho, o meu irmão era bem mais responsável, que, obviamente, tinha 12 anos, era um pivete de merda, e meus pais e minha avó, tipo, meu pai, minha mãe e minha avó, voltaram de táxi, mano. Ou seja, meu pai ligou pro táxi, eles três voltaram de boa, de táxi, pra casa, e o meu irmão, não. A gente ficou dentro do guincho, a gente teve que guiar o cara do guincho até a nossa casa, a gente tinha mal e mal saber o caminho, dentro da cidade, né, chegando lá. E depois a gente ainda teve que pedir pro cara largar o carro num poço, lá que meu pai pediu, e os caras do poço quase não deixaram a gente largar o carro lá, quase deu muita merda, e o meu irmão a gente teve que se resolver, fora que a gente largou o carro no posto, o guincho deixou o carro no posto, tipo, umas quatro quadras da minha casa. Isso já era, tipo, uma meia-noite, assim. O meu irmão, a gente teve que voltar pra casa a pé, meia-noite, tipo, não tinha ninguém na rua, numa rua bem perigosa lá perto do posto. Mas não foi nem isso, foi a parte do guincho, mano. Meu pai literalmente falou, ah, vão vocês, se virem seus crianças, assumam um pouco de responsabilidade. É sério, quase que deu, tipo, o meu irmão a gente ficou, beleza, mano, a gente foi, e se não fosse meu irmão não ia ter dado certo, porque o meu irmão que, né, que deu as ordens lá, porque eu não ia fazer nada, mano. Eu tinha 12 anos e eu fiquei, tipo, assim, ó, mudo, assim, olhando, o que que tá acontecendo? Não sabia de nada, mano. E outra coisa também que aconteceu foi meio parecido, só que tava, eu, meu irmão e minha avó, mano, a gente tava voltando da praia, só tinha ido nós três, né, minha avó tava dirigindo e tudo mais, caminho normal que a gente faz indo, voltando de casa, da praia pra casa, até que, mano, o pneu fura, o pneu da minha avó fura. Tá, furou o pneu, só que furou numa rua que também não tava passando muito carro, na verdade, passava até de vez em quando, sabe, a cada uns 3 minutos passava, só que nenhum carro tinha parado. E era uma rua que também tava sem sinal de celular. Ou seja, a gente não tinha sinal pra ligar pra alguém ou tudo mais, né. Então, a gente tinha o estepe do carro, que não sabe que o estepe é tipo um pneu reserva, sabe, que todo carro tem. Aí, mano, só que veio um problema, minha avó não sabia trocar pneu. Aí, mano, coincidentemente, eu, meu irmão, a gente tinha visto o Meldino trocar o pneu de um carro, porque o Meldino tem uma mecânica, né, tipo uma lavagem mecânica e tudo mais. A gente tinha visto o Meldino trocar o pneu, assim, uns 5 meses antes. E a gente começou a se lembrar como é que ele tinha trocado, mano. Aí, o meu irmão a gente começou a trocar. O meu irmão tinha o quê? Uns 14 anos e eu tinha 11, mano. Isso foi um pouquinho antes. Foi, tipo, tudo dessa época, 10 a 12 anos aí. Aí, a gente começou a trocar lá. A gente literalmente tava começando a lembrar o que o meu Dino tinha feito, mano. E a gente conseguiu, mano. Foi mais o meu irmão que fez ainda. O meu irmão puxou a responsa. Minha avó não fez nada. Minha avó nem sabia como se mexia num macaco, numa chave de roda. E o meu irmão, a gente foi lá, começou a mexer e deu certo, mano. A gente conseguiu botar o estepe, porém o estepe não é um pneu adequado pra se andar, tipo, muitos quilômetros. Então, a gente conseguiu botar o estepe. Aí, minha avó conseguiu dirigir até uma mecânica mais próxima, borracharia, na verdade. Botamos o pneu e deu certo, mano. Se não fosse, é engraçado. Porque essas histórias sempre dão uma coisa de errado, mas sempre aparece, tipo, digamos que o anjo da guarda, assim, a gente consegue resolver a parada, mano. Naquela viagem da Argentina foi o casal lá. Isso aí foi uma coisa que o meu irmão a gente lembrou. E aquela outra ali foi... Aquela não foi nem merda. Foi, tipo, o meu irmão a gente teve que se virar, né, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi algumas historiezinhas aí de viagem em família, digamos assim. Se você gostou, mano, deixa o like, me ajuda demais. Comenta aí também o próximo assunto que você quer do Papo Reto, beleza? Ficaria bem feliz de ler a sua ideia e tudo mais. Comenta aí embaixo também uma história que você tem de família, que você acha legal, de viagem e tudo mais, mano. É isso, mano. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! E eu fui!